Para tudo que eu tenho uma dica maravilhosa pra dar pra vocês Você que tá querendo umas amizades novas Você que quer arrumar um negócio do crush, entendeu? Tem uma dica pra você que é o Sweet Chat Gente, tô muito gringa falando os inglês Vem comigo que agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o aplicativo Pra você sair da seca, pra você arrumar amizades novas Assim como eu fiz com Maria e Isabel, com Belinha Porque elas usaram o Sweet Chat Então vem comigo Gente, então, o aplicativo é esse aqui, Sweet Chat Aí você escolhe se você entra com o Facebook ou com o e-mail Vou escolher o e-mail Aí aqui eu sou menina, coloquei 1998, dia 30 de novembro Só que mentira, gente, sou de 2001, tá? Entrando no perfil, você vem aqui em configurações também Eu sei se ele sou na idade, né? Aí eu venho aqui... Ih, até 13 anos E distância é máxima, você vem aqui se você quer gente de Polo Norte Ou se você quer da sua cidade Você vem e escolhe suas fotos preferidas No caso, só duas vezes, porque ninguém é obrigado a ficar vendo minha beleza assim, né? Aí, apelido Merylinda Gênero feminino Ó, Sagitário já vem aqui com o signo Aí eu venho agora aqui em likezinho nesse coração maravilhoso E vou só dando like nas pessoas, ó Não quero muito não Ah, também não tô muito afim não Ah, também não tô muito afim não Ah, isso também não Depois eu pergunto porque eu tô solteira, né mesmo? E quando dá match vocês podem conversar Então você vem aqui, por exemplo, conversa com a pessoa E tem opções de você jogar com a pessoa enquanto fala com ela Então você não vai perder essa oportunidade Melhor aplicativo de relacionamento Então o link vai estar aqui embaixo Primeiro link na descrição Você pega, baixa ele e vai lá mexer Oi gente, e aí vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais um react Dessa vez não é react do react É só react de um vídeo normal E navegando pelo site do YouTubex Eu descobri uma menina que ela me transformou em mim, gente Quero só ver onde isso vai dar Então antes de eu ver o vídeo dela Eu já peguei e falei Vamos levar para o canal Porque o pessoal gosta de react Não é mesmo? É mesmo Então nós vamos ver juntos Ela se transformando em mim Gente, quero só ver isso Vambora O vídeo tá aqui já O canal dela é Larissa Rodrigues Depois se inscreve lá pra ajudar ela E vamos lá ver o vídeo, gente Tô com medo, hein Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, que chata essa voz Que chata Ela falou da minha voz Nada a ver Mas eu comecei o vídeo assim, né Como a Mirielle começa Ah, tá, agora entendi Primeiro que começou errado Não é Oi gente, não é em vocês? Oi gente, não é em vocês? Entendeu? Tem que ter um lugar na entonação, amiga Vambora Cadê? Pega aqui de dentro Tem que deixar os outros surdos Hoje O vídeo de hoje é Eu vou me transformar na Mirielle Então Eu peguei uma foto lá no Instagram dela E eu vou deixar em algum lugar aqui Se eu souber fazer isso Se eu não souber Não sei o que eu vou fazer Mas eu espero que dê certo Então a foto vai estar em algum lugar aí da tela Eu na vida E aí eu vou reproduzir essa maquiagem Então Vamos lá Porque com Lembrando que Eu acho que ela achou Eu acho que ela achou Eu acho que Ela pensou Melhorou, né Que eu que tinha feito essa maquiagem Gente, não foi Essa maquiagem Fiz lá no canal da Tati Nunes E a Tati que fez em mim Não fui eu Porque eu não tinha feito essas coisas não Eu sou muito lesadinha Para maquiagem Diz Mirielle Estou a cara do cão Então vamos mudar isso Vamos ficar linda Perfeita Vamos ficar a cara da Barbie Então Vamos lá Ficar gatíssima agora Eu acho olhando assim Que ela não parece nada comigo Pelo menos Eu acho Vamos ver se depois da maquiagem Vai ficar Só que assim A argola O cabelo é muito parecido A cor do cabelo dela É exatamente a cor do meu cabelo A argola É do mesmo tamanho praticamente Então talvez Fique parecido Gostei da musiquinha Detalhe Olha a unha dela Gente Que unha linda Eu acho que ela não fala muito nos vídeos não Acho que é mais ela fazendo a maquiagem mesmo Aqui ela tá passando a sombrinha já rosa Muita na vida pegando pincel pra cantar Depois perguntam Por que que as garotas demoram a se arrumar né Gente agora eu vou passar o delineador E eu não sei passar o delineador Então vai dar super errado Se eu tentar passar com esse espelho Então eu vou passar E eu já arrumo Bem eu na vida Também não sei passar o delineador Esse delineador eu dei o meu melhor cara Eu não sei fazer delinear Eu na vida Eu sabia mas Faz tão tempo que eu não faço Que Assim Gente Se isso aqui Ela não saber passar o delineador Porque pra mim ficou perfeito Se eu faço um negócio desse Já tô feliz Vou colocar aqui da Luizance E vou colar os cílios Se eu conseguir colar Porque eu também não sei colar cílios Eu na vida Coloquei os cílios Nossa eu tô achando muito estranho Com os cílios Não sei Mas eu acho que tá parecido né Eu na vida novamente Por que? Ela não sabe passar o delineador Porém eu não sei de verdade né Ela sabe Cílio postiço Eu nunca consigo me sentir bem 100% de cílios Eu gosto Mas as vezes ainda prefiro sem Igual eu tô hoje Ela tá no iluminado já Eu acho que se ela tivesse visto O vídeo da Tati me maquiando Acho que ficaria mais fácil Pra ela me maquiar Entendeu? Porque ele viu passo a passo Só que eu gostei Eu acho que tá muito parecido Com o que a Tati fez Sempre faço misturinha de batom também Vou falar um segredo aqui pra vocês Eu mudei a cor do batom No aplicativo sabia? Era mais rosa Eu acho que ficou bem parecido Com o da foto Ah eu achei sim Porque eu usei aplicativo Nem o meu batom Ficou parecido com o meu batom De verdade Essa vozinha Não tô inteirando quase nada Mas tô te compreendendo aqui Foi esse Tipo assim Eu não consegui tirar Nenhuma foto Muito parecido Gente Compara aí Eu acho que ficou parecido sim Tipo assim A maquiagem tá igual Como eu falei O cabelo dela E a argola Já matou Porque é muito parecido Tipo assim Eu não consegui tirar Nenhuma foto Muito parecida O batom Nem ficou tão parecido Acho que eu nem me transformei Tanto Foi mais ou menos Não sei Eu achei o olho também Parecido da gente Sabia Quando eu vi a foto dela Eu falei Ah acho que Talvez pode ficar até parecida Mas aí eu descobri Que não Nossa ela é muito bonita Obrigada Eu acho a Mirelle Muito bonita Cara Eu gostei Entendeu Compartilha com seus amigos Gente Então eu vou compartilhar Com meus amigos Que são vocês Depois o nome do canal Larissa Rodrigues Vai estar o link Aqui embaixo do vídeo Se você quiser ir ver também Ver o passo a passo Porque o sono Igual da paciência Eu não tenho muita não Porque como foi na minha cara Eu sei como é que foi feito Entendeu Aí eu dei uma pulada Mas tem lá completo Mostrando como faz passo a passo Eu gostei Assim Não tá parecido comigo agora Mas eu acho que Se eu tivesse Igual tava naquela foto Parecia Entendeu Vou deixar as duas fotos Aqui pra vocês De comparação Eu achei que pareceu Me dizem vocês nos comentários Ela parecia comigo ou não Mas é isso então Um beijo Espero do fundo do meu coração Que vocês se inscrevam no canal Pra gente bater 300 mil Em nome do Senhor Jesus Cristo Compartilha pros amigos Entendeu Porque o canal não é só meu gente O canal é nosso Entendeu Uma comunidade aqui Um negócio do sangue com sangue Então é isso Me segue lá no Instagram Porque você viu que ela pegou foto do Instagram No Instagram eu posto várias coisas legais Entendeu Posto vídeos em dançã Interajo com vocês Ai muitas coisas Então é isso Beijo Fica novos Me sigam nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri